Eu vou cair na noite E vou mais adiante Fogir o voo pra curtir um balde funk Sabo de rada, meu mano, bater em cabeça Fico à vontade com os amigos a noite inteira Eu vou cair na noite e vou mais adiante Fogir o voo pra curtir um balde funk Sabo de rada, meu mano, bater em cabeça Fico à vontade com os amigos a noite inteira É uma novinha pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Carrello sale salga Vem pra rua da água Vem pra rua da água Que МУЗЫКА que tem porque é caralho sal a essa grava eu bota nela porra tudo eu bota nela porra tudo eu bota nela porra tudo eu bota nela porra empiro um bondão no beco da igreja joga essa rabia baile do céu empiro um bondão no beco da igreja joga essa rabia baile do céu onde a natura brota ano e fedinho e vê as partes de lança na mão joga o pontão pro pai bota essa mão no chão pino um bondão no beco da igreja joga essa rabia baile do céu joga o pontão pro pai bota essa mão no chão empiro um bondão no beco da igreja joga essa rabia baile do céu onde a natura brota ano e fedinho e vê as partes de lança na mão Bota essa mão no chão Joga o putão pro pai Bota essa mão no chão E pirô mandando o beco da igrejinha Joga essa raba é baile do céu Eu ainda perrei, caralho Já falei Vou falar de novo, tá bom? Eles estão na panzaria DJ, JL, TB Tá na palma, mano É o TB